Quem que pode comer, me ver e trotar? Meu, o canário dela. É teu canário. Trouxe do terreiro pra dentro de casa, pendurei num lugar meio escuro. Sei. Onde é que? Sei. Agora, onde a noite, às 6 horas mais ou menos, eu coloquei, tratei, água e a piscina. E deixei a gaiola em cima da casa da vinheta. Você tá apertando toda hora? Deixa eu filmar direto. Não, talvez eu tô filmando direto. Tem muita bancada da piscina porque é claro. O lugar é claro. Esse daqui é tangara? É até escuro, né? Ah, sim. Ó, tangara. Eu adoro cachorro. Eu tive dois cachorros já, mas eu não gosto que os cachorros me lambem. Dá tudo pros outros. Adoro. Tangara. Então o senhor deixou, o senhor deixou, deixou a gaiola perto do lugar claro. É. Pra ele poder comer o alfisco. Olha, o que eu quero comer, ele enxerga. Ele tá enxergando. É. O passarinho tem nome? O passarinho tem nome? O passarinho da senhora tem nome? Não. Vai ter um nome aí. Ele tem... Ele é belga. Canário 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 belga. A gente anda bastante aí. Aqui é bem interessante que a gente está na vertente oeste da montanha. Sim. E a montanha, ela separa o cerrado, a área mais seca. Ah, duas montanhas. Não, é uma montanha que ela barra a umidade que vem do mar. Aí, para o lado de lá da serra, é muito mais úmido. Tem floresta, mata atlântica. E para o lado de cá é seco, é cerrado. Porque aqui é seco? É seco. Nova Era é mais que o lado de lá. Nova Era é mais que o lado de lá. Olha lá, outro carro. Não, ela vem do rio Cipó, a copasa puxa do rio Cipó, que está logo ali embaixo, logo aqui, logo aqui. Aí a copasa trata e destrói. É, encanada e vendo... É, até agora eu não parei, não.